Oi galera, fico muito feliz que vocês mandaram as perguntas e eu vou responder para vocês. O Gabriel Figueiredo perguntou como que faz para ter tanta química entre eu e a Bruna. A gente teve uma preparação antes de começar a novela muito grande com o Chico Ascioli, que é um preparador muito gentil e muito humano. E ele fez um trabalho excelente com a gente durante 45 dias de aproximação. A gente ficou numa sala pesquisando e aprofundando esses personagens. Mari? Mari? Benjamin? Benjamin? Você pode me ajudar? E eu e a Bruna a gente acabou virando grandes parceiros, grandes amigos. Então a gente está muito aberto para que essa química aconteça, que essa relação aconteça de verdade. Qual a característica indispensável e um garoto ideal para você? Acho que as relações são construídas com o tempo. Você vai aprofundando e você vai cada vez conhecendo mais a pessoa. E daí você vê quais as características que são interessantes e que me deixam feliz. Então eu acho que não tem uma característica ideal para me conquistar. Eu acho que o tempo vai me conquistando. O que a sua mãe fez para você ser tão bonito? Qual é a receita? Eu me pareço muito com a minha mãe, principalmente com a minha mãe. Algumas três jeitos dela. Acho que minha boca... Alguns amigos sempre falam que eu tenho um jeito parecido com o da minha mãe. Uma gente tão especial, com uma atriz tão maravilhosa que é a Bruna Marquezine. Mãe, vou matar você! Adorei conhecer a senhora. Que maravilha, muito boa. Ela está orgulhosa, não é? Beijo, dona Lucrecia. A senhora foi ótima. E também tem um jeito de olhar quando estou escrevendo, que é muito parecido com o dela. Galera, muito obrigado pelas perguntas. Fiquei bem feliz de ter respondido. Agradeço muito a vocês. Espero que vocês gostem. E até já. Um beijo. Tchau, tchau.